Segundo o governador Ronaldo Caiado, esse seria o pior momento da pandemia. Nós estamos hoje pagando a conta do carnaval. Esse é que eu peço a reflexão a todos que realmente não acreditavam que ir para as festas, para as baladas, o carnaval, não chegaríamos a uma situação como essa, onde a maioria dos leitos estão quase que 100% ocupados. São 407 leitos de UTI mantidos pelo governo de Goiás em todo o estado. No fim de semana, em Goiânia, todos estavam ocupados. No total, a ocupação chegou a 96%. Eram 22 vagas para uma população de 7 milhões de habitantes. Os prefeitos de Goiânia e Aparecida destacam que a capacidade de abertura de novos leitos é limitada e não acompanha a velocidade de contágio. Semana passada, tínhamos 67% dos leitos ocupados. Na segunda, 70% e alguma coisa. Ontem, 82%. Hoje, nós já temos 90% dos leitos ocupados. Não adianta aumentar leitos. É bom lembrar que a cada 10 pessoas que chegam num leito de UTI, 5 dessas pessoas perdem a sua vida. 10 de cada pessoa que entra no leito de UTI, 5 perdem a sua vida. Apenas o comércio essencial está autorizado a funcionar novamente. A regra vale inicialmente por 7 dias em todos os municípios da região metropolitana de Goiânia. A medida vai ser reavaliada de acordo com a ocupação dos leitos de UTI. Quando se tiver a sustentação da taxa de ocupação de leitos de UTI por 5 dias, durante 70% ao máximo, poderá se avaliar a retomada de alguns setores. Da mesma forma, também surgirá um grupo técnico metropolitano de controle e de averiguação das taxas de transmissão, de internação e solicitação de UTI, para que possa orientar no futuro a retomada das atividades. O governador Ronaldo Caiado determinou que os servidores estaduais voltem ao regime de teletrabalho, quando isso for possível. O decreto de Goiânia detalha o que é considerado serviço essencial e ainda autoriza que as escolas particulares continuem com funcionamento presencial, com limite de 30% de capacidade. Neste momento eu peço mais do que nunca, reflitam, não sejam egoístas, sejam responsáveis, usem máscara, tenham responsabilidade também em estar sempre fazendo a higienização das mãos, mantendo aquilo que é necessário, muitas vezes, de um afastamento. Colabore conosco. Nós não podemos dar o mau exemplo em amanhã chegarmos a pessoas que não tenham condições de ser atendidas, comprometidas com a extensão do comprometimento pulmonar, ultrapassando 80%, 90%. O que é 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 o que é? Obrigado.